Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz para preparar esse delicioso pãozinho caseiro com frutas cristalizadas. Uma receita fácil para você fazer, rápido, é 5 minutinhos, a massa já está pronta para você levar para assar. E olha só o resultado desse pãozinho, super macio, fofinho e olha como que fica por dentro esse pãozinho. Delicioso! E agora para você ver e aprender como eu preparei essa receita, assista todo o vídeo que eu vou passar uma super dica para você para ficar dessa forma, tá bom? Então vamos lá para a receita? Bora lá! Roda a vinheta, vamos lá! Antes de começar a nossa receita de colocar aqui os ingredientes, quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que já se inscreva, deixe um joinha para a gente e ativa o sininho de notificações. Toda semana estamos postando receitas novas, né Eliana? Isso mesmo! E o joinha de vocês ajuda muito o nosso canal, então a gente só pede em troca o joinha, não custa nada, é de graça e ajuda bastante a gente, tá bom? Deixa o joinha aí para a gente, pessoal! Isso aí, deixa o joinha, né Eliana? E tem mais receita para você assistir aqui no canal também, então o link está na descrição, tem playlist, tem várias receitas para você assistir ainda, tá bom? Olha só, vou colocar aqui os ingredientes e vou falando para vocês a quantidade. Eu tenho aqui a quantidade de uma xícara e meia de leite e uma dica que eu vou passar, a primeira dica que eu vou passar para vocês é ver uma mornadinha antes no leite para dissolver melhor o fermento biológico, tá bom? Vou adicionar dois ovos e vou colocar aqui agora o fermento, fermento biológico, 10 gramas. Se você quiser usar aquele fermento de padaria, pode usar que fica ótimo também. Vou colocar aqui agora, três colheres de sopa de açúcar e três colheres de sopa também de óleo. Vamos dar uma misturadinha. Dá uma misturadinha aqui, pra tirar aqui no ovo. É melhor você colocar um pouquinho, o leite um pouquinho morno, para o fermento fazer o efeito mais rápido. Esse pãozinho fica delicioso, é fácil de fazer e a segunda dica, daqui a pouquinho eu vou te passar a segunda dica. Como eu falei no começo do vídeo, né, na abertura do vídeo, que eu ia te passar duas dicas hoje, nessa receita. Então, assista aí pra você pegar a segunda dica, que você vai ver só como vai ser fácil. Agora eu vou adicionar aqui a farinha de trigo. Vou colocar a quantidade de 500 gramas de farinha de trigo. E esse pãozinho aí precisa sovar? Então, essa é a segunda dica. É um pãozinho caseiro, de colher, não precisa sovar. Você pode fazer só com a colher mesmo. Uma colher de chá de sal, rasa. Então, não tem aquela trabalheira, você tem que sovar a massa com a mão, né? É isso mesmo. Muita gente não gosta, né, Eliana? Ela dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É isso daqui não, ó. Você vai mexer agora até ela dar o ponto. Eu vou mostrar o ponto dela. Então, essa é pra vocês aí, não se precisam de sovar a massa. Essa é a segunda dica. É que às vezes a gente tá na correria, né? Quer fazer um pãozinho rapidinho. Verdade. Então, não quer ficar sovando, aí é mais prático. É mais prático, muito mais prático. Olha só como que fica. Tá quase que já dando ponto dela, ó. E vamos deixar esse pãozinho aqui mais delicioso ainda. Pãozinho caseiro. Feita em casa, né, Eliana? Receitinha da roça. Receitinha lá da minha cidade, da minha avózinha. Receita de família. Receita mineira. Olha só o ponto dela. Já tá chegando no ponto, ó. Tá vendo só? Olha, esse é o ponto, ó. Não precisa ser mais do que isso. Mas sova bem pra misturar todos os ingredientes. Pra ficar tudo misturadinho mesmo. Bem batidinho, bem misturado. Olha que massa. Só dá uma misturadinha aí, né? É, é ótimo. Não dá trabalho nada. Nenhum trabalho, ó. E agora vamos deixar esse pãozinho mais delicioso. O que eu vou colocar aqui agora? Vou adicionar aquelas frutas cristalizadas que a gente comprou no mercado hoje, o Eliana. Então vamos adicionar. Vou adicionar toda essa quantidade. Você coloque a quantidade que você quiser. Eu vou colocar tudo, Eliana. Será que vai ser muito? Será que vai ser muito, amor? Vamos ver. Vamos colocar só essa quantidade, né? Não vou colocar tudo não, pessoal. Mas você coloque a quantidade que você quiser. Se você quiser colocar mais, você coloque. Ah, eu adoro essas frutinhas. Gostoso, né? Mais um panetone também. Muito bom. Então, olha só. É uma receitinha também ótima pra fazer ano de Natal, né? No final de ano, né? Pãozinho caseiro. Com frutas cristalizadas. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer com esse pãozinho aqui pra colocar na forma. Vou pegar minha forma e já mostro pra vocês. Então agora chegou a hora da gente colocar na forma. Eu já untei a minha forma com margarina. Margarina, manteiga, o que você tiver. E uma dica também. O óleo que eu tenho aqui. Pra gente fazer o seguinte. Como é pãozinho caseiro de colher, a gente vai molhar. Colocar a colher no óleo aqui, ó. Só pra não ficar aquela massa grudando na colher. Fez isso, só isso. Prontinho. Vamos pegar uma quantidade com a colher aqui. E vem aqui na forma. E coloca só isso, mais nada. Vamos fazer até encher toda a forma. Com cuidado aqui pra não derrubar a cola também, né, Leana? Isso mesmo. Não, a Leana vai ficar brava comigo aqui. Tá sujando a cozinha. Tem que fazer bem direito. É. Pessoal, não esqueçam de assistir outras receitas da gente. Tem várias receitas aqui no canal que a gente fez. Várias receitas com polvilho, pão de queijo, rosca de polvilho. Polvilho, biscoito, né, Leana? Isso mesmo. Várias. Variedade de receitas. Hum. Sobremesas geladas, sobremesas quentes. Então assistam. O link tá aí na descrição. Vai também aí, faça uma visita aí pro nosso canal. Aí você vai pegar aí várias receitinhas lá pra você assistir. Eu tô fazendo desse tamanho. Você pode fazer o tamanho que você quiser. A minha forma é pequena. Não vai caber muito, pessoal. Porque o meu forninho, ele é pequeno. Então não vai caber muito. Mas assim, ó. Tá ótimo. Agora a gente vai deixar ele descansar uns 20 minutinhos. Pra depois a gente levar pra assar. Eu vou colocar só essa quantidade na minha forma, porque não vai caber mais. É, por ser pequena. Depois eu vou colocar em outra forma. Agora a gente faz o seguinte. Coloca um paninho por cima. E deixa descansando 20 minutos. Depois, levando pra assar. E vou mostrar pra vocês depois. Pessoal, é o seguinte. Como eu já falei, que eu não tenho outra forma. O meu forno é pequeno. Eu tive uma ideia aqui, ó. Tô colocando nessa forma. A bolatinha. Pra ir crescendo aqui já nessa forma. E depois eu vou assar aqui mesmo. Essa é uma ideia que eu tive. O bom desse vai funcionar. É, a gente tem que usar o que a gente tem em casa, né? Não é, Eliana? Isso mesmo. Vamos usar a forma. É por isso que a gente não vai fazer. Do jeito mais fácil que a gente tem em casa aqui pra facilitar o nosso dia-dia. Exatamente. Vai ficar bonitinho também. Vai. Vai ficar ótimo. Vai ficar tipo uma rosca. Então, agora vamos deixar os dois. Olha só como que ficou. Deixar ele descansando aqui. Os dois juntos. 20 minutinhos. Depois a gente vai levar pra assar. Já cresceu o nosso pãozinho, ó. Esse cresceu mais um pouquinho. Da outra forma tá crescendo também, mas já cresceu. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou pincelar essa daqui agora. Pra gente assar ela primeiro. Então, eu tenho aqui só a gema. Vamos pincelar. Pra gente levar pra assar. Aí você vai levar pra assar no forno pré-aquecido, tá bom? 180 graus. Mais ou menos aí uns 30 minutinhos assando. Isso varia de forno pra forno. Cada forno tem uma potência, então é... Varia de forno pra forno. Eu vou pincelar só essa daqui, que eu vou assar agora. Depois eu pincelo a outra, quando eu for assar. E daqui a pouquinho, vou mostrar o resultado desse pão caseiro, assadinho pra vocês. Você vai ver que lindeza que fica. Fica super fofinho. Macinho, né? Muito bom. Daqui a pouquinho, vou mostrar o resultado deles prontinho pra vocês. Terminei de assar o pãozinho. Já ficou prontinho. Tá? Aqui, já tirei da forno. Coloquei aqui. Olha que lindeza que ficou. Esse daqui é o que eu fiz na forma, né? Redonda. Eu tirei da forma. Depois é só separar ele e servir. Esse daqui, olha que lindeza que ficou. Super fofinho, macio, como eu falei. Você vai fazer na sua casa, sua família vai adorar esse pãozinho. Você vai fazer sempre. A massa é super leve, né? Muito leve a massa. E você viu que é rapidinho a massa ficar pronta. Cinco minutinhos e a massa já tá pronta pra você colocar na forma e levar pra assar. Eu vou até partir um aqui pra vocês verem. Olha isso. Como que fica? Uma delícia esse pãozinho. Você vai adorar. Você vai fazer sempre na sua casa aí. É aquela receitinha pra você tá fazendo aí. Pra tomar aquele cafezinho da tarde. Pra servir pra família, Liliana. Isso mesmo. Muito gostoso. Com cafezinho fica uma delícia. Então, se você gostou dessa receita, compartilhe com mais pessoas. Pra que mais pessoas possam assistir as nossas receitas. E dessa forma, chegando mais gente, mais visualização. Isso ajuda bastante a gente. Então, o que a gente pede em troca pra você deixar seu like. É de graça. Não custa nada. É só você apertar aí de baixo do seu vídeo. E você vai estar ajudando e muito o nosso canal. Quero mandar também um abração pra nossas amigas. Rosângela lá de Curitiba. A Vânia lá de Portugal, né Liliana? Isso mesmo. Sempre tá comentando, né? Isso. No nosso canal. Sempre comenta. Assiste nossos vídeos. Deixa aqui os comentários. Então, isso é muito bom. E também um abraço muito carinhoso pra outra amiga nossa. Que é a vice, né? Da cozinha da vice. Ela também sempre assiste nossas receitas. E sempre comenta aqui comigo, aqui nos vídeos. Muito obrigado. E espero que vocês possam compartilhar. Pra mais gente, né? Que mais gente possa estar assistindo. Tá certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima receita. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho